Olá pessoal, sou o Thiago Pettini, doctorapple.com.br e nesse vídeo eu vou te ensinar como é que você faz o backup do seu Apple Watch pra que caso você perca ou troque o aparelho, você não perca as informações que são geradas ou produzidas nele, tá? Esse vídeo foi uma sugestão do Renato Azão, um abraço Renato, obrigado! Bom, vamos lá, o backup do Apple Watch ele é feito no iPhone, tá? No iPhone que ele tá emparelhado. Então no momento em que você emparelha ou que você desemparelha o seu Apple Watch no seu iPhone nesse momento ele faz já um backup do seu equipamento, dos dados do relógio dentro do aparelho do iPhone que ele tá vinculado, tá? Então se você quiser fazer um backup completo e atualizar o backup do seu Apple Watch você pode pedir pra desemparelhar que ele vai atualizar esse backup de forma automática. Mas não há necessidade de você fazer isso, tá? Porque o backup, quando você faz o backup do iPhone no computador ou quando você pluga o iPhone no computador ou faz o backup do iPhone no iCloud esse backup já inclui esses dados do Apple Watch, tá? Porque os dados são trocados entre o Apple Watch e o seu telefone, o seu iPhone de forma automática à medida que eles estão emparelhados, ligados, desbloqueados e perto um do outro, né? Então o backup vai sendo feito de forma automática e quando você faz o backup do iPhone esse backup tá garantido aí tanto no iCloud quanto no backup dentro do computador, ok? Quais são as informações importantes? Quais são os dados importantes aí com relação ao backup? O que é feito de backup? Então dados e ajustes dos aplicativos, o layout do aplicativo na tela de início, os ajustes dos mostradores, ajustes do dock, ajustes geral do sistema, dados do aplicativo de saúde, fitness, ajustes de notificação, playlists e álbuns, fuso horário e muito mais, né? Então todos esses dados particulares de configuração, de ajustes, tudo isso vai ser backupado quando o backup é feito do equipamento, tá bom? Porém alguns detalhes importantes, o que que não é feito o backup? O que que você perde na hora que você troca de aparelho ou na hora que você configura um aparelho novo e retorna o backup? O backup não está incluso, os equipamentos Bluetooth que o seu Apple Watch foi emparelhado, tá? Então se você emparelhou com algum outro equipamento via Bluetooth, ele não vai lembrar disso, você vai ter que emparelhar novamente. As mensagens também, se as mensagens, se o iCloud e o mensagem no iCloud estiverem ativos no dispositivo, as mensagens do iMessage, né? E os textos, os SMS que a gente recebe no torpedo, estão sendo armazenados direto no iCloud, tá? Então essas mensagens no aparelho não são backupadas porque ela tem a possibilidade de já estar no iCloud se estiver ativado lá no seu painel. E também a questão dos cartões que foram emparelhados, né? No aplicativo Wallet, né? Quando você configura um cartão de crédito ou débito para poder funcionar o pagamento através do relógio. E por último, obviamente, o código de desbloqueio do Apple Watch. Isso também não é backupado, né? Na hora que você emparelha novamente, você tem que criar um código novo para bloquear o seu equipamento. Legal, pessoal? Então, em suma, é só a gente tomar cuidado com as informações que não são backupadas, né? Com relação ao emparelhamento, cartão de crédito, saber que vai ter que configurar isso de novo. E no mais, é sempre manter um backup do iPhone ativo, um backup sempre recente, que o backup do seu Apple Watch também está incluso. Legal, pessoal? Então, espero que tenha sanado essas dúvidas com relação ao backup do Apple Watch. Precisando de aulas ou suporte técnico, acesse doctorapple.com.br. No site você encontra os cursos completos para você se matricular e assistir, aprender no seu ritmo. E também os meus contatos, caso vocês precisem de um suporte, uma consulta técnica, uma ajuda online. Ok? Eu fico à disposição. Muito obrigado. Um grande abraço. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.